Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma pousada que fica pertinho da prainha, tá? Que é a estalagem dos corais. Eu já mostrei uma vez aqui no canal, mas tem novidades dessa vez, tem, ó, spoiler, tá? Sina aquecida! Essa é pra quem reclama das águas aqui de Arraial do Cabo, tá? Que não são todas geladas, isso é mentira! É mais na praia grande, né? Que lá tem os fenômenos da ressurgência. Mas a prainha, que é a praia que fica pertinho aqui dessa pousada, ó, a água é super agradável. Então, não tem erro, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a fachada, mas já vou adiantando que aqui fica três minutinhos a pé da prainha. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a praia pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E uma das vantagens é que aqui tem estacionamento, tá? Você não precisa se preocupar de deixar o carro na rua. Aqui tem estacionamento. Já vou deixar aqui também, ó, o WhatsApp da pousada. Só tem esse WhatsApp, tá? Esse aqui é o WhatsApp oficial. E tem também o Instagram, que tá aí na tela pra vocês, se você já quiser seguir e ver, né, a pousada. Mas eu vou mostrar quarto por quarto. Tudo pra vocês. Eu sei que vocês gostam de saber de tudo, né? Olha só, assim que vocês chegam... Aqui eu não falei que o lugar era bonito? Assim que vocês chegam aqui, ó, já tem essa paisagem maravilhosa, a piscina. E eles reformaram a piscina aqui. Ficou um tempinho, né, fechado, mas já reabriu pra vocês. Tem cascata, o lugar é bonito demais, viu, gente? Ó, tem ducha aqui no cantinho. Esse jardim é simplesmente sensacional. E os quartos ficam aqui e voltam, ó. Então vocês conseguem, né? Saiu do quarto, deu de cara aqui com essa paisagem maravilhosa. Já tô aqui na parte de cima, né, da pousada onde ficam os quartos. Só pra vocês terem ideia, tá? Da vista aqui, ó, dos corredores. Gente, é muito gostoso. Isso aí tem tanta ponta, deixa o ambiente fresquinho. E aí eu vou mostrar pra vocês um quarto agora. Olha, o primeiro quarto que eu vou mostrar pra vocês é o número 6. Eu gosto de mostrar o número, né? Aqui, ó. Cadê? Ai, cadê o 6? Aqui, ó, o 6. Tá aqui. E aí, ó, onde ele fica? Né? Você sai. Pode ser bom dia, vida. E aí tem essa paisagem maravilhosa, gente. Muito lindo, né? Vamos lá conhecer vocês, então, ó. Ui, vamos abrir. Olha só. Aqui dá até pra 3 pessoas, né? Não sei se tem cama auxiliar aqui, mas acredito que não. E, cara, é aqueles tons de azul ou verde, né? Não sei. Eu enxergo azul, muita gente enxerga verde, mas... A gente fala aqui que vocês enxergam. Mas eu adoro essa cor. E aí tem toalhas, tem sabonetes, ó. Tem luminária no cantinho, né? Pra quem gosta de ler antes de dormir, né? Muito bom também. Tem ar-condicionado. Tem TV. Vou mostrar tudo, porque eu sei que quando eu não mostro, vocês me perguntam. Tem frigobar. E tem a suíte, né? Não tem que ter banheiro. Ó. Tem aqui, produtos de higiene normal. Pedem aqui, ó. E olha só. Secador. É muito importante, né? Para nós meninas. Muitos homens também usam, né? É bom porque... Por que que é importante? Porque desocupa um espaço na mala, né? Que você podia estar trazendo outra coisa. E aí não precisa, ó. Aqui tem secador. Tudo certinho. Uma ducha enorme ali. Gosto de mostrar o box também. Ó. Que gracinha o box, ó. Tem ducha grande, gostosa. Para todo mundo. Para toda a família. Agora eu vou mostrar para vocês outro quarto, tá? E já vai seguindo eles aí no Instagram. Arroba Estalagem dos Corais. E o número de reservas tá aqui na tela. E vai ter desconto dos seus seguidores. Fica até o final desse vídeo que tem desconto especial, viu? Olha aí. Tô andando e tô com essa vista linda, gente. Ó, realmente. Aqui é muito bonito. Eu gosto muito. Brasman, sensação de paz, né? A gente viaja para descansar, né, gente? Acho que eu vou ficar mais cansada aí ainda. Agora eu vou mostrar o quarto 24. Esse quarto, gente, ele é família e é família de verdade. Vocês vão entender por quê. Olha só. Aqui tem ar-condicionado. Frigo bar, né? Como no outro quarto que eu mostrei. Não, tá suíço. Tem televisão. E tem uma beliche, uma cama de solteiro aqui, né? Com toalha, né? Roupa de cama, tudo bonitinho, direitinho. Tem sabonetinho aqui, ó. Estante. Menzinha de cabeceira. Espelho. Né? Mas, gente, isso aqui é super fofo, né? Para poder pendurar roupa, toalha, enfim. E é bem... Tem uma decoração infantil porque é família mesmo, né? O pessoal pode ficar aqui. E aí, vou mostrar a suíço, tá? Que é enorme. Vou mostrar o banheiro, que é enorme. Porém, aqui, meu amor, os pais podem dormir sossegados, ó. Separados. Privacidade, né? Que é o que todo mundo gosta. E aí, aqui, olha só que paz. Eu vou ficar em silêncio, tá? Olha a paz desse lugar. Dá vontade até de falar baixinho. Colchão também, gente. Eu queria ressaltar o colchão. Ai, deixa eu pedir licença aqui para o Alexandre. Para o Leixão e para a Natal. Gente, licença. Mas eu preciso ter... Ai, minha lombara agradece. Gente, minha lombara agradece. Olha, é confortável um tanto. Muito bom, tá? Podem vir sem medo que o colchão está aprovado. É... Tem ar-condicionado aqui. Poltrona. E tem outra televisão, né? Porque... Enfim, quiser ficar assistindo um filme aqui, pode. Lá os meninos também podem, né? Assistir outro filme. E vocês têm que ver a vista daqui, ó. Olha isso. Que delícia. Quer um pouquinho da vibe lá de fora? Abra a janela. Se não, fecha aqui. Silêncio total. E liga o ar-condicionado que tá tudo certo. Esse quarto doze é um quarto que eu gosto muito. Eu já conheço ele. É... Eu gosto muito. Assim, nem sei explicar. É... Ele não dá vista pra piscina, mas ele tem uma varandinha. Acho que por isso, né? Ele é muito gostosinho. É bem espaçoso, grandão, tá? Tem ar-condicionado também. Tem essa televisão grandona, olha. Tem prateleiras também, maiores, né? Tem aqui o frigobar. E tem varanda. Eu gosto muito de varanda. E eu gosto muito do parque que tem aqui na frente também. Então, tem essa mesinha, ó. Vocês podem ver. A galera indo pra praia daqui. A praia vai aqui, tá, gente? É muito pertinho. Três minutinhos mesmo a gente tá lá. Fica lindo, olha. É lindo aqui. É muito gostoso. Muito agradável. Vamos ver o banheiro? Vamos ver o banheiro. Aí, tem essa poltrona de plástico super fofinha também. Olha esse quadro, que lindo. Esse quadro aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Porra do sol, né? Eu gosto muito de porra do sol também. Maravilhoso. Tem espelho. E... Vou lá, olha aí o banheiro. Todos tem secador de cabelo, tá? E aí, tem o box também. Reforçando, gente, que o salário dos corais só tem esse Instagram aqui, tá? Só esse Instagram que é deles. Pra você que quiser conhecer um pouquinho mais, né? E só tem esse WhatsApp também pra você mandar mensagem. E pra você também chegar lá e mandar mensagem e falar assim, olha, o seguidor da Rebeca. Quero ver desconto. 10% de desconto, porém, tem varidade, viu? Até dia 31 de agosto de 2024. Desse ano que eu tô filmando aqui. Eu gosto de vir todo ano filmar pra poder atualizando pra vocês, né? Então, comenta bastante aí embaixo. Aproveita e desconto pra 2025 eu vou estar. Nessa pousada, né? Na estalagem dos corais e mostrar de novo pra vocês. Agora, vamos conhecer o café da manhã? O café da manhã daqui, gente, é caprichado, viu? E tem o que eu mais gosto. Além de sauradinhas, frutas que eu amo, tem pão de queijo e pão de queijo com aprovação de uma mineira. Que sou eu, vamos lá. Olha, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu sou apaixonada é com o café da manhã. É a minha refeição preferida do dia, além do almoço, né? Claro, mas café da manhã eu amo de paixão. Vocês têm ideia, na minha casa eu gosto de preparar uma troca de manhã, uma fruta, enfim, um suco, às vezes uma vitamina. Eu gosto de tomar um café da manhã bem reforçado pra dar conta do dia. E é muito importante também pra região de praia, né? Quando a gente vai pra praia, quando a gente quer curtir, gasta muita energia. Então é bom tomar aquele café da manhã reforçado. E aqui na estalagem dos corais tem isso, viu? Eu tenho um café da manhã maravilhoso, uma pra pra você. Começar pelas frutas, que eu amo de paixão. Olha, tem bilancia que é muito bom, né? Pra hidratar, a gente se hidrata muito na praia. Então tem uma banana, que tem um potássio. Pra não deixar da câmera, né? Principalmente pra entrar na praia grande. Tem abacaxi, ó. Pra quem prefere mamão, adoro mamão, gente. Melão também, que dá aquela hidratada. Tem até aqui, olha, umas bloquinhas. Seja feliz hoje, sorri, bom dia. Uma gracinha. Olha a Nath ali, na canharia do café da manhã, né, Nath? E aí, olha só. Presunto. Tem aqui suco natural. Todos naturais, né? Tipo, eaba? Esse aqui é semi-natural. Uhum. Natural. Um barato de jato também é semi-natural. Uva? Uva é semi-natural e natural. Ai, show. Laranja, né? E tem aqui, ó, queijo, queijo grampo. Tem farela. Uma coisa que eu achei bem legal, né, de ter cereais, é que tem aqui, é... Aqui é granola, né? Isso. Granola. E tem iogurte. Tem iogurte todinho pra quem prefere, né? Pra quem traz criança. Essa criança gosta, né, Nath? Gosto. Muito leite. A gente tem até cuscuz, tá? Tem aqui, ó, salsicha, pra quem gosta de fazer com pão. Ovo mexido, que eu adoro também, queijo de manhã ovo mexido. Tem gente que gosta de fazer aquele cachorro-queijo de manhã, né? Então tem batata palha, é bem completo, ó. Tem milho, tem até ketchup com maionese. Mas pra quem gosta de um bolo, também tem... Olha só, bolo de balinã. Gente, esse bolo eu já coloquei. Esse bolo, eu vou falar pra vocês o negócio. Olha só, o negócio é interessante, tá? Bolo de cenoura, maravilhoso. Bolo de laranja, de chocolate. E aí tem o pãozinho, ó. Pão integral, pra quem prefere. Tem empada. Tem até empada. Olha só. E esse pão de queijo é mineiro mesmo, tá? Esse aqui eu aprovo. Eu já vim gravar, pensando nele. Já vou roubar um aqui, ó. Antes do pessoal chegar. E aí, ó. Salgado, salgadinhos. Enroladinho. Claro, né? O básico, que é o café. E uma coisa legal que tem aqui perto da piscina, é essa parte pra criança aqui, olha. Tem praticamente um playground, né? Tem piscina de bolinha, escorregador, cama elástica. Gente, é muito completo aqui. É muito legal. Olha só. Dá pra criançada ficar aqui, os pais ficarem na piscina curtindo, tomando sol, né? Cansou da praia? Vem pra cá. E do lado aqui do Parquinho das Crianças, né? Perto da garagem também, tem uma área de jogos. A pousada Estalagem dos Corais fica a cerca de 3 minutinhos a pé da prainha. Também da feirinha e de restaurantes. Fica a cerca de 5 minutos a pé de carro da Praia Grande, Praia dos Anjos, entrada da trilha da Praia do Forno e do Porto, de onde saem os passeios de barco. Gente, espero que tenha ajudado muito esse vídeo, tá? Lembrando que o desconto de 10% é até... Vale até, né? Dia 31 de agosto de 2024. E só vale fora de feriado, tá? Então, beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.